Uhuh, 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 uhuh Uhuh, uhuh Uhuh, uhuh, uhuh Assim ela já vá Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você nasceu sua cota Eu não posso te ajudar Nesse caminho não há outro No tempo você passa Eu queria existir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco O sol acima do sol Mas quando sempre é sempre lugar Quando ao lado ainda é muito Mais lógico igual a qualquer lugar Onde ela achava Achar o cara que me queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Se a sorte lhe sorriu Por que não sorrir de volta Você nunca olha a sua volta Não quero estraçando o mal Moraliza, rouba, não Aqui está o que me afligia Por que não sorrir de volta Hoje ela já vai Achar o cara que me queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Eu sei que ela não quis Eu sei que ela já vai Legenda Adriana Zanotto